Prefeito Rogério Teófilo, agora lançando mais uma unidade de saúde em Arapiraca, como é que o senhor descreve a importância dessa obra para a comunidade? Acho que é super importante, é a primeira UPA, a unidade de pronto-atendimento, que era um sonho do povo arapiraquense. E aí nós conseguimos, alocamos recursos, foi o senador Benedito de Lira que colocou esse recurso. Esse dinheiro veio agora, são 3 milhões e 200 que está sendo investido aqui. Eu acho que é um avanço, vai diminuir a pressão que existe no hospital regional. Então é uma unidade de pronto-atendimento, em parceria, claro, com o governo do estado, governo federal, a Arapiraca fica responsável pelo custeio de 25%, o estado com 25% e o governo federal com 50% da manutenção da saúde. É um sonho que se tornou realidade e é um investimento no social aqui para a cidade de Arapiraca. Secretária, mais uma unidade de saúde que está sendo lançada aqui. Como é que o senhor descreve a importância desse momento para a comunidade de Arapiraca? Muito feliz, realmente é um marco na história da saúde de Arapiraca, da saúde pública, uma UPA que vai atender todo o município, uma UPA que vai ser 24 horas, para acabar com esse gargalo que a gente tem, que é na assistência da urgência e de emergência do município. Hoje, quando a pessoa tem uma dor no final de semana, uma dor à noite, ou mesmo durante o dia, a porta de urgência ainda é o hospital regional. E daqui em diante a gente vai ter um outro ponto de referência, muito importante, que vai ser aquele realmente que é o gargalo que o nosso município precisa, que é esse atendimento imediato das pessoas na hora da agonia, na hora da urgência. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, e é um presente da nova gestão do prefeito Rogério Teófilo, da gente que faz a Secretaria de Saúde, para a população de Arapiraca. Aqui vai ser 24 horas, todos os dias, durante feriados, fim de semana, e a população, a população realmente vai ser bem atendida, e é muito importante para o município, para o mar, é o marco do sul de qualquer município, é uma UPA. Nesse vertente da saúde, essa UPA é de significativa importância. Uma UPA tipo 3 vai atender e melhorar muito o desafogamento da saúde já no município e na região de Arapiraca. E nós aqui estamos chegando com isso, vamos trazer custeio para a Prefeitura de Arapiraca, num montante de mais de 15 milhões, para o prefeito Rogério Teófilo melhorar a condição da saúde também aqui em Arapiraca. Enfim, nós temos priorizado em Brasília, junto com o senador Benedito Lira, ações de grande importância e de relevância para que Arapiraca continue crescendo e desenvolvendo com a administração do prefeito Rogério Teófilo. Eu disse, Rogério, o doutor Bosco, que é o seguinte, não fomos nós que atrasamos. Quando nós chegamos, você foi o responsável, puxou a gente para a rua, para a outra, para a outra, para a outra, e chegamos atrasados aqui. Mas vai ver, a gente estava realmente de boeiro aí, atrasado lá. E quero cumprimentar a todas as mulheres, políticas e não políticas, comandado e sem mandato, na pessoa da vereadora Giovânia, e na pessoa da secretária de saúde, e na pessoa da vice-prefeita.